Tá bom Nossa, velho Que isso, cara Nossa, que delícia, velho, de chute Fala aí, galera, beleza? Farion aqui E, mano, vim aqui apresentar a vocês o patrocinador do vídeo de olho A Helia Xtind, que pra quem não conhece é a melhor Loja de itens do Rocket League Se você quiser comprar aquele carro dos seus sonhos Que vai te fazer jogar mil vezes melhor É que tem os melhores preços do mercado Além de ser disponível para todas as plataformas E ter inúmeras opções de pagamento É literalmente a melhor opção que existe E se vocês forem comprar, não se esqueçam de usar o código FIREWON Pra ganhar 3% de desconto e ficar mais barato ainda Além de ajudar muito o canal Mas, enfim, galera Hoje aqui a gente vai tá vendo aqui o novo Rocket Pass, velho O Rocket Pass 5 Cara, pior que eu nem cheguei a ver esse minha primeira vez Olha, esse daqui que é o carro Olha, bonito até, hein Cê é louco É Ai, eu já entrei em detalhes nisso, velho Olha que bonitinho, cara Que da hora, mano Nossa, que fofinho esse decão Quero ver as explosões de gol, mano Quero ver as explosões de gol, cara Falaram muito bem delas E eu quero ver se é verdade Nossa, que da hora, velho Cê é louco Que decãozinho bonito Aqui Meu Deus, velho Que foda, cara Meu Deus Aqui fica o carrinho É, não Tá meio feio, velho, esse daqui O primeiro tá mais bonito, velho Cara, mano, uma explosão de gol, cê é louco Que linda, cara Me falaram também que tem explosão nova de torneio, cara Se não me engano Ó, da hora, hein E tem essa daqui Essa daqui eu já vi antes, mano Cê é louco Mano, essa daqui é muito linda, cara Cê é louco o bagulho ali Mas isso é assunto pro outro vídeo, né, mano Enfim Vamo aqui, cara Vamo pegar Vamo pegar aqui E foi Ok, carrinho Cara, na moral Pior que eu acho que eu nem vou mexer, velho Já tá bonitão assim, velho Cara, sabe o que esse carro parece de frente, velho Não sei porquê, mas parece um Tesla, velho Na moral, isso aqui parece um Tesla de frente, mano Tipo esse design assim, tá ligado Cê é louco Igualzinho um Tesla, mano Essa traseira aqui que é meio... Sei lá, cara Meio estranho o formato desse carro, velho Ah, e outra coisa também Não sei se vocês viram no trailer, velho Mas esse carro aqui foi desmontado a partir de uma nave, velho Tem uns caras aqui praticamente com a nave, tá ligado Voltava a ter asa, mano Mas, infelizmente, teve as asas cortadas, né, velho Mas, bom, mano Vamo lá Vamo testar ele aqui em umas rankedzinhas de 2x2 Eu tô praticamente... No comecinho ainda, eu nem joguei Eu tô no MD-10 ainda E é isso, mano Quando eu achei a partida aqui, eu... Eu volto, velho Que isso? Meu Deus, velho Eu quero encontrar um mijo, velho Aí é... difícil Foi como... Por favor, me diga que sim Aê, nice Tá Calma lá, confesso que eu fiquei um pouquinho em choque, mano Vendo a tag do mijo ali Faz tempo que eu não jogo contra ele, velho Caramba, velho Eu mijei muito rápido Ué? Que isso, velho? Oxi Cadê o moleiro? O foco sumiu, cara Meu Deus do céu, mano Que feio essa gameplay Nice, time É isso, cara É isso, velho Tá lá, mano Nice O mijo foi roubar o bucho do meu teammate, ó Olha lá Deixei o teammate dele sozinho no x1, velho Não pode fazer isso, né, mijo? Não Nossa, ainda bem caro do meu time foi, velho Nossa, mas tem o mijo assim que ele, velho Ok Podia ter deixado, mas tá safe, velho Meio Nossa, entrou, velho Que isso? Caramba, como que essa bola entrou, velho? GG? Tô louco, mano GG, cara Cê é louco Pô, primeira do dia ganhando do mijo, mano Cê é louco Ai, é respeitável, velho, mano Pô, porque esse carrinho não é tão ruim assim Quanto eu pensava que ele era, mano Cara, pra quem não conhece o mijo Ele, tipo, já foi um dos melhores jogadores do mundo, praticamente Ele tinha muita gente que considerava ele assim Porque ele era muito, mas muito, muito, muito bom na ranked mesmo, velho Quando eu cheguei aqui de novo, rapaziada Eu volto Realmente vai demorar um pouquinho agora Que eu venho do mijo Ah, cara, ganha de pro player sempre bom, né, mano Ok, tamo contra o Pepe agora, mano Com um beamman no time Eu não conheço literalmente ninguém, velho Mas tá bom Ok Ui, nice, velho Cara, nossa A hitbox do breakout é uma delícia pra fazer esses fliquezinhos rápido, mano Eu não sei se eu já comentei sobre isso ou não nesse vídeo, mano Mas esse carro é que tem a hitbox do breakout, tá ligado? Mano, todos os carros novos que saem Tipo, saem tudo com a hitbox do Dominus, tá ligado? Mas nunca com a hitbox do breakout, mano Eles finalmente trouxeram uma hitbox do breakout, velho Esse hitbox aqui é maravilhosa, mano Principalmente pra flick, velho Pra quem não me acompanha muito tempo, velho Tipo, lá em, tipo, 2016, 2017 Eu jogava, tipo, main breakout, tá ligado? Então eu amo essa hitbox, velho Ela também é muito boa pra freestyle e tal Nossa, mano É divina essa hitbox, velho E é raro ter um carro com essa hitbox, tá ligado? Mano, olha esses flique, velho Você é louco, cara? O agulho sai muito forte, mano Com muita facilidade, velho Ai, se eu tivesse deixado o time Ou não Tá bom Serve também um gol Ok Eu ia fazer uma playzinha da parede Mas tudo bem, velho Que os caras deixaram a defesa livre, assim Nossa Sem condições de defender isso, velho Oi, meu chata Não, velho Ah, o banco do time veio junto, mano Não, mano Pô, tá decaindo aqui tudo, velho Nossa Meu lag hit, mano Como que eu não consegui isso? Vai, calma, calma Foca, dá pra ganhar, velho Meu Deus do céu Que cagada, cara Meu Deus Olha isso Meu Deus Calma, ninguém viu Meu time Essa partida ficou intensa aqui, velho Do nada Ou não Esquece Caramba, meu time virou lenda, mano Do nada Olha isso Nossa, que bolasso, velho O maluco vira lenda no overtime do nada, mano Tá bom, né Cara, o que importa é a vitória Quando deixar a partida aqui, eu volto, guys Finge que isso daqui não contou, velho Mano, eu rendeci o jogo rapidinho, velho Só pra abrir o Bakes Mod Porque quando eu ganho, isso é meio que um mod Que você consegue pegar todos os itens do jogo Mas Meio que só aparece pra você Mas enfim, eu peguei a explosão de gol nova do passe Vamos dar uma olhadinha aqui nela, velho Se ela é boa ou não Mano Que Que isso, cara Que louco, tio Meu Deus do céu Que louco Gostei, na moral, aprovado, velho Você é louco, mano Que lindo Pega com o Bakes Mod Porque pra mim, liberar ela vai demorar um pouquinho, mano Ela é nível 69, velho Um nível antes do último nível, velho Vai demorar Então vamos se divertir um pouquinho com o Bakes, né, velho Por enquanto Ok, estamos contra o L e o Alpha Tamo com o Master Debater S Nossa, esse carro ficou muito lindo, velho Você é louco Essa corzinha, mano Meu Deus do céu, velho Nice time Nossa, eu admirando aqui o meu carro E o maluco do meu time não tá perdoando não, velho Marcando o gol ali Pô, me namorou, mano Olha essa frente, velho O cara é igualzinho de um Tesla, mano É incrível, velho Sério, eu tenho uma teoria de que, tipo Pra todo carro que a Psyonix cria Ele se inspira um pouquinho em algum carro da vida real, tá ligado? Só tem que ter um pouquinho de criatividade Pra entender qual que é Mas, sério, mano Esse aqui parece um Tesla, velho Acho que esse daqui vai ser o mais próximo de um Tesla Que a gente vai ter no Rocket League, tá ligado? O que é isso, velho? Ok Mano, você é louco? Como é que essa bola foi tão alta assim? Olha isso, que estranho, velho Esse toque Nossa, levantou demais a bola, velho Nenhum goleiro tava esperando Não, velho Não, velho Concentrado tentando ler o bounce Mano, como que eu não peguei o reset ali, velho? Tô com breakout aqui praticamente E não tô pegando o reset, velho Tem alguma coisa de errado aqui É, não era bem essa aterrissagem ali que eu tava procurando Nossa, que save Vai, vai, tá livre Nice, time Meu Deus do céu, velho Vai, bolinha Não Que que foi isso, velho? O maluco me equivocou contra Nossa, coitado O maluco não podia fazer basicamente nada ali, velho Na posição que ele tava Bom, rapaziada Quando a gente é partida aqui, eu volto Ok, tamo contra o AJS e o Aura Mood Vamo lá, Quaquim Meu Deus do céu, velho Mano, não é possível, cara Meu Deus do céu, velho Mano, alô? Como que essa bola passou, velho? Eu não entendi nada O bagulho travou demais na minha tela, velho Nossa, mano Eu jurava que o maluco do meu time tinha encostado nessa bola, velho Bate nele Nice, mano É isso Eu vi o maluco do meu time indo seco assim no goleiro, velho Cara, eu tive que confiar, né, mano Deu bom Nossa Fake Nice Mano, às vezes ser horrível compensa, velho Olha isso No cantinho Não Não, o cara tirou Agora entrou, velho Meu Deus, que defesa do maluco, velho Cê é louco, ele arrancou a bola lá de dentro do gol, tá ligado? Nice, cara É isso Nossa, esse foi difícil de chutar no gol, velho Meu Deus, eu vi muito torto, cara Deu pra consertar ali no finalzinho GG, velho É isso, cara É isso, mano E vamos continuar jogando, velho Até terminar aí, mano Quando terminar a MD10 A gente pega um rankzinho e a gente termina, velho Cara, da hora de MD10 e queixa na hora, velho Pelo menos que a minha MD10 tá toda bugada Porque eu tô quitando, velho No final rápido demais Aí não chega a atualizar no menu, velho Eu não tenho a menor ideia de quantas partidas faltam, velho Ai, não Nossa, my bad, velho Fui rápido demais ali, velho Eu podia ter pego essa bola, mas eu queria pegar o boost também, velho Eu fui meio guloso ali Tá bom Nossa, velho Que isso, cara Nossa, que delícia, velho De chute O ângulo, mano Ai, se tá lá Ui Mano, esse carro é muito bom pra dar flick, velho Na moral, olha isso Esse flickzinho sai, tipo, instantaneamente, mano Olha isso Se vira pra um lado, já dá um backflip, velho Na diagonal Meu Deus do céu, velho É, tipo, instantânea a bola indo pro ar, velho Meê, tomamos gol, velho Que azar, velho GG, mano A partida é mais estranha, velho Mas, ok O que importa é a vitória, né, mano Tá, vamos lá, mano Se eu não me engano, falta uma partida agora, velho Ok, tamo com o vencedor de um torneio de platina no time É isso, velho Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Não deu tempo, mano Nossa Meu Deus do céu, velho Engola essa micuda no ângulo Olha isso Ai, mano Nossa Milimetricamente calculada, velho Mano Como que isso dá certo, velho Na moral Olha isso Coloca o pauzinho em cima do cara do meu time Mano Sei lá, velho Buguei tudo até Ah, não O manito deixava comigo, velho Ai, mano Eu podia ter deixado pra ele também Mas, mano Eu não tinha visão dele, velho Eu já tava do lado da bola, mano Podia ter só visto que eu tava ali ainda e deixado pra mim, tá ligado? Porque eu não tinha visão dele Cara, isso que é o foda de jogar um pouquinho agressivo demais, sabe? Quando você joga solo, velho Cara, esse time geralmente nunca espera, velho, uma play dessa Nossa Meu Deus Vai na força do ódio, então, velho Ai, ai, ai Mano Mano Não é possível que isso for calculado, velho Não é possível, mano Meu Deus do céu, velho Sério, ou os caras do time são muito cagados Ou os caras são lendas, velho Ai, ou o maluco do meu time tá entregando a bola, velho Ah, não, mano Fica assim de marcar um gol agora Ui Tipo assim Eu acho que talvez a gente tenha uma chance, velho Nossa, foi bonito, velho Vai, time Direitinho Ok, não teve direitinho É, cara Assim, eu tentei, mano Mas o cara do meu time Parece que ele não quer ganhar a partida, mano Olha isso O maluco desistiu, velho A gente tinha chance ali, velho Eu peço, tipo, pra ele mandar direitinho no kickoff, tá ligado? E o maluco não manda, velho Os caras desistem muito cedo, mano É difícil, velho É foda É, eu preciso jogar ainda logo, mano Pelo menos, cara Pelo menos a gente pegou de C2, velho Tá bom já Mas bom, rapaziada É isso, cara Espero que vocês tenham gostado aí Mano, na moral, mano Esse Tesla aqui, mano Nexus Chama ele de Tesla Nexus, mano Eu não achei ele tão ruim, não, mano Tipo, eu até que achei ele bonzinho até, tá ligado? Pra um dos raríssimos carros que tem hitbox do breakout, mano Cara, eu curti bastante jogar com ele, mano E tipo, ele nem é tão cara assim, mano Ele é só mil créditos e você pega outros 69 itens Além dos que vem depois do tier 70 Então tipo, vale muito a pena, tá ligado? É só mil créditos, mano E você ainda recupera a maior parte dos seus créditos Se não todos os seus créditos de volta, velho Se você ganhar ainda certinho Que a cada sei lá quantos tiers Você ganha 100 créditos, tá ligado? Então, no final das contas Você vai meio que recuperar tudo de volta, velho Então, mano Na minha opinião, vale a pena sim, cara E vai valer mais a pena ainda Se vocês usarem o código FIREWONES com 4 Na hora de vocês comprarem o seu passe, velho Porque aí vocês vão estar me ajudando Tipo, muito, muito mesmo, velho Mas é, mano Meu veredito final pra esse carro aqui, velho De gameplay, eu vou dar um 8,5, cara Eu acho que o 8,5 é uma nota bem modesta, velho Pra esse carro, velho E de visual, mano Cara, se eu pudesse dar nota separada, velho Tipo, pra parte da frente e pra traseira, velho Sério? Porque essa parte da frente dele é, tipo Eu dou um mil, tá ligado? É muito lindo, velho Só que a parte de trás Deixa um pouquinho de desejar, mano Achei meio feio, velho Parece um carro de Rally ou um SUV da vida Sei lá, mano Mas sim, cara No geral, no visual Eu vou dar uns Dá 8,5 também, vai 8,5 também Acho que é justo Mas bom, é isso, velho Tá, mas agora que é hora dos salves aqui Rapidinho Victor Hugo Knight e Firewall no mesmo time É algo lindo Ah, mano, já sabe, né, velho A dupla Knight Wall é... Mano, é incrível, né, velho É incrível, velho Tamo junto, Victor É nóis, velho Cleuber Jr Firewall joga de Fennec Ai, parabéns, você joga muito Tamo junto, mano Cara, eu curto o Fennec, mano Ele é um dos meus mains, tá ligado? Só não tô jogando com ele agora Porque eu enjoí um pouquinho dele, velho Mas tamo junto, Cleuber É nóis, velho Mister Shadow Fire, seu lindão Mons seus vídeos Tamo junto, foguinho, foguinho, foguinho Tamo junto, Shadow É nóis, velho Mas sim É isso, rapaziada Muito obrigado pra quem assistiu a tua final Valeu, falou e fui Tchau